Uuuu, bum, salve salve galerinha da família Itabuna City, começando mais um vídeo pra vocês e alegre demais Alegre demais, sabe porquê? Como vocês viram aí no comentário Batemos 200 mil seguidores nessa porra, 200, 200, 200 mil maluco, 200 mil maluco Nessa porra, uuuu, cê tá doido E, como prometido, quando a gente batesse 200 mil inscritos, eu ia fazer uma coisa Que só quem acompanha, só quem é raiz, sabe Mas pra saber, você teria que acompanhar a gente no Instagram e no canal Pouca gente sabe, mas os que é raiz de verdade, que sempre comentam todo vídeo Batemos já 200 mil e tão me cobrando A volta da 33, meu filho Eu acho que eu não sei o que eu vou fazer Ou, quer dizer, eu já fiz, né? Vocês estão vendo? Já fiz É! Desce de enrolação Eu vou fazer uma coisa na 33 E quem é raiz sabe o que eu vou fazer Mas eu falei que ela ia estar de volta com 200 mil A maioria sabe disso e ela vai voltar hoje Esse canal da... Esse canal da porra Fica ofegante, peraí Você tá doido? Então, Fumilho, vamos conversar a série agora 200 mil inscritos, falei que a 33 ia voltar Mas tem uma surpresa, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz com ela Nesse canal E eu falei no Instagram Que... Se batessem 200 mil inscritos, eu ia fazer com ela Postei até umas fotos De como eu queria que ela ficasse E a galera tá ansiosa Que acompanha o Instagram Então você que não acompanha o Instagram Vá e acompanhe Então, cheguei da academia agora Vou tomar um banho rapidinho E me caminhar para o Lava Jato Mil Grau Que a gente só faz loucura lá, né? Vocês estão ligados, né? Vocês que acompanham sabem, né? Então, vamos largar de falar E acompanha o vídeo todo Assista o vídeo todo Se vocês saberem Tipo o Chitinho O que a gente vai fazer Vai ser tipo uma série Do 200 mil inscritos Acho que vai ter uns três vídeos Vou ficar quieto Senão vou acabar soltando O que a gente vai fazer Então acompanha o vídeo todo Tamo junto Já volto Voltei, família Cheirosinho E tá Lavei o Bilbil Troquei o Abissovente Que tava todo melecado E Lavei o Subaqueira Que tava fedido O peixe Eu tava lá na academia Confedando O povo chegava perto de mim Saia correndo É, você é doido Cheira aí agora pra você ver Cheira aí Cheira aí desgrama Cheira aí Porra Cheira aí Então Vamos continuar o vídeo, né? Vou dar uma dica pra vocês O que a gente vai fazer Sabe o que é isso aqui? Agora vocês sabem Furou São ferramentas Então Se tem ferramentas A gente vai mexer na bichona Como vocês nunca mais viram ela Olha o que aconteceu A bichona tava toda desgraçada Tá com Com um bocado de arranhão Tem que fazer um bocado de coisa Mas com o tempo A gente vai ajeitar ela de novo Então eu botei o O retrovisorzão Da F800 Que tá na Aperta potente Ó Vou deixar de falar Vamos montar na bicha E logo Antes que escureça Porque temos muito trabalho Pela frente E acompanha o vídeo Não pula Não pula Se você pular Essa porra Ai ai Não pule não Então vamos lá Troquei de sacola, né? Porque eu não vou perder Essa ferramenta No meio do câmera Que vocês viram Furo E Pega a surpresa Pra vocês verem Como tá A A33 Vocês viram Pra quem acompanha Viu que a bicha tava Toda arranhada Já tava sem ferro Sem nada Já metiu os ferros Já metiu o retrovisor Já tá mais bonitinha Mas Com o intuito do vídeo Não é esse Então vamos adiantar Não adianta o vídeo Quem diz que me adiantar Sou eu Pra fazer logo O que temos que fazer Demorou? Partiu Lava jato Mil graus É lá onde a gente dá os graus Não de empinar a moto Mas De deixar ela pelo Dos pincos Opa Vamos lá Vocês já estão acostumados Eu ir por lá Hoje eu vou vir por cá Nossa Nem tô balanjando Só não pode arranhar Mais a carenagem Do que já tá Alguém já adivinhou? Quem já sabe Comenta aí Quem não sabe Dá um chute Pra ver se vocês adivinham Vamos ao drangão Segura menina Segura Tá soltando foguete A hora dessa Calma aí Calma aí papai Chegar lá Vou mostrar Pra Wesley O que nós vamos fazer Vou mostrar uma foto Pelo celular Pelo celular Vocês separam bem Quando vocês verem O mistério já vai estar revelado Mas eu nem sei né Se fica uma foto bonita Eu já posto logo Na tubineio aí Ou não né Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o boi? Cadê o boi? Muito tarde, uma porra Acabou esse suspense, né? Vocês não merecem isso, não Procura aqui, peraí Achei Cadê você, cadê você Cadê você, achei E aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos adiantar, porque temos muito trabalho pela frente, né? Só não tem os O suporte Esse suporte é 500 conto, velho E Os milha Os milha quebrou Então, vamos lá Que isso é família que estava no sítio Vamos deixar ela louca, 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 louca Hoje ele não quer ser filmado O que a gente está feito Então, começam os trabalhos O que a gente está fazendo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL